Tá gravando? Vambora! Simbora! Cara de bunda, meu, nem pra agradecer. Próxima vez atropela e ainda chuta a cabeça, caralho! Todo educado, todo... Motociclista civilizado, do passagem. Ele com uma cara de bunda, de desprezo. Caramba! E aí, pessoal? Onde eu vou? Vou pra cima, né? Sata vai entrar. Vai, milhinho! Tem que se jogar, pô! Também não vou deixar ninguém passar na minha frente também, não. Só bosta! Nossa, pensei que é contramão aqui, cacete. Deu um gelo. Eu já tinha dado pista e já tava picando já. Aqui tem que ir devagar. Oh, lombada tá aqui. Pra mim era lombada a rua inteira. Fica aí! Ai! Você viu as carangas ali, meu? Eu nem falei pra mulher, tava ali, vai que ela me escuta. E eu sou tímido. Eu sou muito tímido. Então eu não falei nada. Só mostrei o carro. O cara falou, cara. Nossa, mano, esse carro perfeito, mano. Banquinho, confortável. E aí? Passei. De novo, educado. E o cara nem pra dar um luzinha de volta. Pronto. Até em casa eu vou ser só malvado. Não vou dar passagem. Não vou cumprimentar ninguém. Eu vou ligar o... Foda-se. Eu entrei nessa rua aqui, não foi? Sei lá que rua que eu entrei errada. Tinha que entrar na... Entrou com tudo. Olha o fimzinho de tarde aqui em São Miguel. Ih, perdeu o ônibus. Já era. Eu não tô malvado. Não vai passar porra nenhuma aí também, não. Tô passando. Bozina, bozina. Opa. Aqui tem que ir devagarzinho, que tem um jabutiz aqui, ó. Ó. Passei. Passei. Será que ali era um atalho, Siena? Opa. Um corte aqui. No busão, eu passo ali. Passo. Devagar. Passar o busão. Obrigado. Ó, o busão foi educado comigo, mas... Eu não vou ser. Que isso, hein? Pô, aqui era uma saída, hein? Pô, aqui uma... Ali é só ônibus tudo estacionado, meu. Por que foi o gênio que fez isso, que pintou? Sempre tem esses bosta, meu. Ô, raça do caralho. Nossa, eu me perdoo, mas se esse cara cair, mano... Eu vou rir da cara dele no chão, esse bosta. Nossa. Se merda. Se poderia ser CB0 mesmo. Nossa, o casinho, a roda, meu. Onde eu acho o retorno aqui, hein? Ai, cara, ele só me cegou. Acho que é aqui, né? Retorno sem... Vamos, vamos. Retorno sem farol é melhor, é legal. He, he. Ah, não. Não faz de conta que você não viu o farol vermelho. E segue a... Segue o rumo. Sai pra lá, perua! Acho que eu não vou gravar. Deixa eu ver. Vamos esperar. É que aqui na Jacopesso tem parte com civilização e sem civilização. Acho que essa parte aqui é civilizada. Tem civilização. Vamos ver até onde tem civilização. Aí, ó. Eu corto. Ai. Ai. Ah, até aqui é legal. Vamos acelerar um pouquinho. Aproveitar que tá vazio, né? Não tem radar. Opa. Também não posso correr em buraco, né, caralho? Opa, vou freando. Um caminhãozinho todo fosco. Ó, o painel do Honda é muito louco, né? Putz. Do Civic. Cuidado. Arthur. Arthur a bordo. Não coloca essa porra no meu carro, nem fodendo, meu. Mesmo trabalhando com isso, eu não coloco. Eu desconjuro. Vamos passando por aqui, ó. Só na... Só no cantinho dessas pistas mal feitas aqui. Aqui já começa a despovoar, entendeu? A civilização já começa a sumir. Então, vou parar por aqui mesmo. E é minha gravação também. Então... Até mais. Tchau. 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 Tchau.